Olá, agora eu quero te mostrar como faz para avaliar um questionário aqui no Moodle. Então vamos entrar nesse questionário que já está configurado de exemplo aqui, questionário tema 2. Quando você entra no questionário, você vai ver que existe aqui qual é o método de avaliação que está sendo utilizado, nota mais alta, e quantas tentativas já foram feitas pelos alunos. Então é só você clicar em tentativas que você vai ver um quadro com os alunos e as tentativas que foram realizadas. O que acontece? No caso do questionário, como existem questões de múltipla escolha e questões abertas, as de múltipla escolha possivelmente já vão estar corrigidas. Se tudo está certo com a questão configurada, com as respostas e tudo mais, elas já vão estar corrigidas. Então você já vai poder ver aqui que o aluno errou essa questão, errou essa questão, errou essa questão, essa aqui ele acertou, primeiro ele vai ver errado, depois ele acertou, essa aqui ele acertou. Então você pode clicar em cada uma dessas respostas, caso você queira, para ver cada uma das questões e o que o aluno fez. Então essas questões aqui já foram corrigidas automaticamente. Quando você tem uma questão que está escrito requer avaliação, é porque essa questão precisa que você a avalie. Então é só acessar a questão, requer avaliação. E baseado na chave de resposta que o professor te forneceu, você vai avaliar a resposta do aluno e clicar aqui, faça um comentário ou modifique a avaliação. Então, vai clicar para colocar um comentário para o aluno, dar a nota e aí então clicar em gravar. Tá certo? Então é bem simples, você acessa a questão, faz seu comentário, verifica a resposta do aluno, se está completa, faz seu comentário, dá a nota e clica em gravar. Então, você tem que ficar atento, porque o momento em que a nota vai aparecer para o aluno, vai depender da configuração que foi feita na atividade, tá certo? No questionário. Então quem configura isso é o professor formador, o professor conteudista. Ele vai te comunicar como é que está configurado o recurso. Pode ser que a nota aparece para o aluno depois que ele finaliza a tentativa. Pode ser que a nota só aparece depois que o questionário é fechado, tá certo? Que o questionário é finalizado. Após a data do questionário e tudo mais. Então, a configuração de como a nota vai aparecer para o aluno, em que momento ela vai aparecer, é o professor que vai te dizer o que foi configurado. Isso costuma gerar bastante dúvida, tá nos alunos, então é muito importante que você saiba em que momento a nota vai aparecer para eles. Porque às vezes eles respondem o questionário, eles já querem ver a nota que eles tiraram, mas nem sempre a nota está disponível já em seguida, ao final do questionário. Pode ser que ela só fique disponível quando acabar o tempo total de resposta do questionário, que pode ser de um dia, um fim de semana, uma semana, tá certo? Isso tudo depende da configuração que foi realizada, então você precisa verificar para saber quando a nota vai aparecer para os alunos, tá certo? É isso aí.